Essa beldade aqui da internet, eu vou falar um pouquinho com a Leandrinha, tudo bem Leandrinha? Tudo bem, prazer, exaça, tá aí. Prazer todo meu, eu fico te acompanhando lá pela internet. Fala pro pessoal aqui de casa, os vínculos que você trabalha. Então, eu sou militante, ativista, na aula de pessoas com deficiência e LGBT, e nos últimos anos tenho me tornado aí referência do exílio de sexualidade e gênero pra pessoas com deficiência e LGBT. Fala pra gente um pouquinho, como eu posso não ligar muito pra preconceito contra as pessoas PCDs? É muito louco, né? Hoje é um fato que essas pessoas, elas existem e elas estão ocupando espaços como esse. Pessoas com deficiência são LGBTs e estão ocupando espaços como esse. Pessoas com deficiência, a daqui a mais tem buscado e tido em suas mãos a autonomia pra se declarar LGBT, sabe? É muito importante e pessoas sem deficiência perdem essa pauta também, sabe? Lembrar, e ainda assim existem pessoas com deficiência dentro de suas casas, dentro de seus quartos, mas rejuntos, a gente consegue trazer esse público pro convívio social e mais amplo também. Eu acho que a gente tem que respeitar todas as partes, né? E hoje é a 22ª Parada do Orgulho LGBT aqui de Belo Horizonte. O que você tá achando de participar desse evento? É incrível, a gente tem aí a maior parada do Orgulho LGBT aqui em Minas Gerais. Uma parada que reúne milhares de pessoas em prol de uma luta, em prol de uma bandeira. E sem dúvida nenhuma, se faz fundamental, principalmente num ano político tão delicado, tão frágil, se faz fundamental que toda militância se une pra impulsionar a voz da LGBT. Pra gente terminar, a gente tá comemorando os 50 anos de Stonewall. Naquela época, muitos gays eram espancados, né? E muitos mesmo apanhavam até mesmo de outros gays, de pessoas que faziam eles se prostituírem. O que você acha da violência hoje em dia? Infelizmente, a violência e o movimento LGBT, elas têm andado muitos juntos. É lógico que hoje, com a criminalização da LGBTs fobia, a gente sonha e espera que isso venha diminuindo. A violência, ela não é só violência física, viu gente? Sim, sim. Ela é violência psicológica, ela é violência moral. Então a gente tem que se atentar e resguardar os nossos corpos e também exigir quando os nossos corpos forem violados. Então a gente tem que se atentar e resguardar os nossos corpos.